Recentemente, quatro novos elementos químicos foram incorporados à tabela de classificação periódica, sendo representados pelos símbolos UUT, UUP, UUS e UUO. Dentre esses elementos, aquele que apresenta maior energia de ionização vem ser qual? Bom, galera, primeiro ponto. A gente não está vendo aqui a tabela periódica, mas vocês sabem que a UERJ fornece a tabela. O grande lance é que todos esses caras estão no mesmo período. E aí, pensando nesse ponto, como que a energia de ionização aumenta na tabela periódica? No período, aumenta da esquerda para a direita, tá? Então, a tendência de crescimento da energia de ionização na tabela periódica é da esquerda para a direita. E aí, bastaria a gente pegar a tabela periódica e ver qual é o elemento aqui que está mais à direita, que nesse caso seria o UUO e a letra D seria a alternativa correta.